Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Vox, eu tá e cunha aqui no canal do Waka, mas por ter vocês comigo E galera, agradeço demais pra todo mundo que tá dando aquela força aqui na série, se você quer que essa série continue, deixa aquele like aqui, já desce aí, tá? O Waka merece, vai, vai, vai Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui e na verdade eu decidi que vale a pena sim a gente trazer esse minério via caminhões pra cá Pra essas duas cidades mesmo, tá? Eventualmente nós poderemos mudar esse processo, né? Quando nós tivermos acesso a trens e tudo mais Mas por enquanto, eu ainda acho que vale a pena, até porque a gente não tá fazendo tanto dinheiro assim pra poder, de fato, começar os trens, né? Até mesmo as pesquisas iniciais aqui, eu acho que seria até ok, só que pra construir os trens nós vamos gastar muito dinheiro mesmo, tá bom? Então, dito isso, galera, nós queremos acessar essas empresas, essa empresa aqui em particular tá pagando muito mais no minério de ferro, né? Isso tem a ver provavelmente com a distância? Provavelmente, porque a demanda aqui em teoria é menor do que a demanda aqui Então, aqui eu só estou tirando conclusão, tá galera? Eu não tenho certeza, eu não tenho essa informação de fato, tá? Aqui, 225 na madeira, deixa eu ter uma ideia aqui, é da carvão, 240, a galera não tá pagando tão bem assim, né? Essa indústria aqui, ó, nós não estamos, vamos dizer assim, satisfazendo a demanda dela, tá? Ah, nós vamos precisar de mais caminhões nessa rota aqui Então, dito isso, deixa eu fazer isso primeiro, vamos aqui na garagem, até porque isso é mais simples Vamos copiar esse cara aqui, ó Pum, pronto Esse cara aqui é o que manda carvão, certo? Então, vamos copiar mais alguns deles aqui Ah, vou dobrar aqui a quantidade de caminhões Talvez tenha sido um pouco demais, talvez Se eu vender, eu recebo tudo Acho que sim, ele custa exatamente 26 mil, certo? Ah, sim, de fato 26 mil Eu vou, eu vou colocar mais trens, só, tá? Mais trens Ah, vamos liberar todos esses caras Só vai, pronto Deixa eu despausar aqui, só pra eles saírem da garagem Saírem da garagem, tão maravilhoso Pera, vocês mudaram de cor? Ah, não, esses aqui é de madeira Ufa, 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 ufa Deixa eu apertar alt aqui de novo, só pra gente ter uma ideia Então, eu vou colocar um pouco mais de caminhões Pra pegar esse negócio aqui Porque essa indústria aqui, ela tá sofrendo um pouquinho Tá vendo, galera? Ela realmente tá sofrendo um pouquinho Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu quero colocar este lugar aqui Deixa eu fechar todas essas janelas Eu quero colocar este lugar aqui funcionando O que eu quero fazer aqui, então? Eu quero trazer esta rua Hum... Deixa eu pensar É, eu acho que eu vou trazer... Não, primeiro vamos conectar esta rua Aqui Acho que isso é o primeiro passo aqui Meu Deus, quase não consigo falar Isso aqui não tá dando certo, galera Porque nós vamos ter que terraformar aqui um pouquinho também Olha só Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui E vamos terraformar aqui um pouquinho Pronto Isso aqui é o suficiente Essa terraformação aqui Vamos clicar aqui E agora vamos conectar esta rua Isso aqui vai ter um belo custo, provavelmente Então, 36 mil Pra conectar esta rua Perfeito Então, essa cidade aqui Ela está conectada, certo? E agora eu gostaria de trazer ferro pra ela Hum... É, exatamente Eu quero trazer este iron aqui pra ela De alguma forma Então, como que nós vamos fazer isso? Deixa eu pensar aqui Se nós formos colocar a extratora de ferro Essa extratora, ela pode ser aqui embaixo Ela pode ser um pouco mais em cima Eu gosto dela um pouco mais em cima Acho que aqui é o limite Aqui é o limite Se eu construir aqui assim Se eu construir aqui assim Tá Deixa eu efetivamente colocar ela, galera Hum... Hum... Calma Por que que eu não posso? Tá Aqui Mais pra cima não dá Mais pra esquerda dá Perfeito Aqui é o limite Por que que eu coloco no limite? Porque depois se nós quisermos colocar mais extratores Nós vamos conseguir, tá galera? Basicamente isso Deixa eu ver qual lado aqui Que eu acho que ela fica legal Acho que assim ela fica um pouco mais legal Pronto Aqui é o limite Perfeito Ah... Então se aqui é o limite Vamos trazer Vamos colocar Vamos dizer Que nós colocarmos Nós vamos colocar uma estação de carga Nessa direção A rua vai vir nessa direção, né galera? Então essa estação de carga Na verdade eu quero ela Virada assim Tá Eu quero ela virada Dessa forma Ah... Acho que aqui tá ok Colocar um pouquinho pra cima Ou talvez até mais pra cima Aqui Eu gosto deste lugar Perfeito E aqui galera Nós vamos agora De fato Conectar Essa rua Seria bem legal Se eu trouxer essa até aqui em cima Mas eu acho que não vale a pena Uau Eu não tenho um grano suficiente Fora que não dá pra conectar Aqui também Quero eu na intersecção Acho que a resposta é não Prefiro que não Na verdade Na verdade Na verdade eu poderia fazer até mais aqui embaixo Colocar um pouquinho pra cima assim Perfeito Assim eu dou um espaço lá Ok Infelizmente faltou grano Né galera? Vamos acelerar aqui Como eu disse Esse jogo aqui Depende muito de dinheiro Ah... Isso aqui vamos colocar Noondenton Iron War Tá colocando em inglês? Confesso que eu não me lembro É... Tô colocando em inglês Ah, mas depois eu coloquei Alguma coisa em português Né? Não, tá tudo em inglês Então... Inglês é esse Então... Iron War Perfeito Galera tá indo Eu preciso comprar alguns caminhões Pra começar a conectar Na verdade eu ainda tenho que colocar um depósito aqui Ainda tem esse pequeno detalhe Galera Eu preciso de um depósitozinho aqui Esse negócio aqui Talvez vá falir O que não é Interessante pra gente Tomara que ele Não venha a falência Tô no... Na velocidade máxima Não estou Mas essa é a velocidade mesmo do jogo Cara, eu tô sentindo falta da musiquinha Cadê? Pera aí Ota Cadê a musiquinha? Tá ligado Vou colocar aqui Vou tentar aqui um pouquinho Ok Agora... Agora a música ligou, né? Realmente tava sentindo falta da música Que coisa Ah... Beleza Então nós já temos uma grana aqui Deixa eu colocar Isso aqui é o quê? Noondenton Isso aqui já é um edifício De Londenton Ah... Eu provavelmente Não consigo construir uma rua aqui, né? Aqui eu consigo Conseguiria construir aqui Aí eu coloco o terminal aqui do lado Talvez Acho que essa é uma boa ideia Vamos ver se a gente consegue colocar o terminal aqui De fato consegue Colocar ele virado pra cá Talvez Pra cá não dá Eu preciso Que seja um pouquinho mais pra baixo Então esse terminal Por favor Venha pra cá Ok Deixa eu despausar Porque a gente tá precisando da grana Ah... Pra cá Ok E agora eu preciso de caminhões Certo? Tá despausado? Tá Ok Então eu preciso de caminhões Que carreguem Iron War Preciso desse cara aqui Preciso de um desse Por favor Iron War Ah... Vinte e seis mil Good God De dinheiro De dinheiro Antes que aquela 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 indústria ali Venha a falência Come on guys Vocês conseguem Isso Ok Ah... Deixa eu clicar aqui Deixa eu parar aqui um pouquinho Você vai vindo aqui Vai carregar Até ficar completo E depois você vai parar Nessa estação Vai descarregar Completamente Tudo bem? Vamos salvar Salvamos a rota E let's go Let's go Porque a gente não tem Muito o que fazer aqui Galera, né? Ah... Beleza Eu vou acompanhar esse caminhão Acompanhar ele Se não me engano Tem um molhinho aqui É Esse aqui Não, não Não quero carona Eu quero Seguir Cadê? Usinar Não Eu quero Isso Seguir veículo Vamos seguir esse cara Não quero Colocar como se a gente estivesse Pilotando ele não Vamos entregar Iron Ore Aqui E nós temos que Basicamente agora Aumentar a quantidade De De caminhões Que nós temos Pra fazer essas entregas Galera Mas tá indo, né? O cara vai lá Vai entregar um pouquinho Vai fazer um pouquinho Da demanda Poderia ser pior Poderia ser melhor Esse cara Que ainda A demanda dele É bem maior A demanda dele Diminuiu Na verdade Acho que é por isso Que o preço Inclusive Diminuiu O preço do Iron Ore A gente tem outra grana Então Pera aí Garagem Hello there Cadê você? Tá aqui Ok Eu quero Um carinha desse aqui Por favor Só vai Pronto Com sucesso Pera aí Amigão Oh, tô te seguindo Esqueceu? Pronto Vamos lá E conforme nós formos Cara, os quantos quilômetros por hora É uma boa velocidade Enforme nós formos ganhando uma grana aqui Nós precisamos aumentar a quantidade De caminhões que nós temos Tá, galera? Pra aumentar esse fluxo de grana Galera Uma coisa que eu acabei não comentando No episódio anterior É o seguinte Esse jogo tem inflação Tá? O dinheiro Ele vai desvalorizando Com o passar do tempo O que significa que Tudo vai aumentando de preço Então se você não vai aumentando A sua Capacidade de gerar dinheiro Vamos dizer assim Você acaba estagnando no jogo E não consegue fazer nada Comanda de minério De ferro Diminuiu lá Agora eles estão aceitando menos Isso é ruim Tá? Isso é ruim É aqui, né? Ok Eu preciso começar a entregar aqui também Porque a galera tá reclamando Tá, então Vamos Deixa eu copiar Um carinha desse Ah, eu ainda não tenho grana o suficiente Por favor Dinheiro Ok Agora eu tenho grana o suficiente Vou copiar Só que esse cara aqui Na verdade Nós vamos editar a roda A rota dele Roda A roda Vamos editar a roda dele E Vamos colocar isso aqui Vamos Deletar Esta rotita Aqui Você vem Oh no Eu esqueci A gente não tem Não tem alcance aqui, né galera Esse lugar aqui A gente vai ter que gastar uma grana Arrumando aqui Deixa eu arrumar então Acho que aqui assim tá ok Aqui mais pra cima Perfeito E agora eu preciso de uma Garagizita Por favor Calma Dinheiro insuficiente Oh God Por favor Por favor me dê dinheiro 21 Tá quase lá Venha Ok Não posso Ainda não tem Tá zoando Alguém entrega alguma coisa Por favor Obrigado Ah Vou colocar ela pra cá Perfeito Ok Ah Então esse cara aqui O stop dele vai ser Desse lado aqui Aqui você vai descarregar Completamente Por favor Vamos salvar tudo De minério até Não sei onde E Let's go Solvai Perfeito Ok Então agora basicamente Galera O que eu tenho que fazer Eu tenho que Aumentar a quantidade De caminhões que eu tenho Principalmente na rota De minério de ferro Que é uma rota Onde nós não estamos Preenchendo Nem de perto Toda a demanda Essa demanda Aqui De madeira Deixa eu ver Como é que ela tá Ela tá Ok Ela não está Completamente satisfeita Mas tá ok Então esse negócio Aqui Ele não vai falir Ah Essa demanda Aqui de carvão Ops Errado Has no extra storage O preço do carvão Vai começar a diminuir Tá vendo Isso aqui é um problema Tá vendo Deixa eu trocar A rota desse cara Então talvez Carro 8 Eu vou trocar A sua rota Vamos trocar Vamos trocar Para minério E a sua rota Eu vou colocar Alguma de minério Minério Para hazard Pronto Faça isso Assim Talvez First supply Beleza Então começou A ter a rotita Aqui né Ah Isso aqui Não tá legal não Vamos esperar Entregar tudo ali Você não tá usando Tanto carvão O dinheiro do carvão Tá acabando Isso é bem ruim Tudo bem A gente pode trocar Esses caras Ah De espaço Ok Esse cara aqui Por exemplo Vamos Aqui nos detalhes Vamos trocar ele Para minério E você também A sua rota A gente vai colocar Ah Aqui Só vai Perfeito Mais um cara Que foi Esse próximo Aqui também A gente vai trocar Ele Pronto Você Nós vamos Trocar para minério De ferro Só que a sua rota Meu querido Vai ser esta Até Lundin Só vai Pronto Ok Então neste momento Sabe o que é legal Galera Se eu clicar aqui Eu consigo ver quais caminhões Estão trabalhando aqui Então eu tenho 4 caminhões Estão trabalhando aqui Talvez eu vou ver Se até trocar mais um Deixa esse cara aqui Terminar de entregar Esse cara aqui Esse cara aqui Pode ser Vamos trocar ele também Vamos aqui Nos detalhes Trocar ele para minério E aqui nós vamos trocar Ops Nós vamos trocar essa rota aqui Para K Que Lundin Então está longe Ok Então Acho que isso aqui Vai melhorar um pouquinho Aqui a demanda Ainda existe demanda Tem pouca no estoque E aqui Provavelmente a mesma coisa Então Eu tenho que começar A de fato A aumentar a quantidade De caminhões Que eu tenho Para essas rotas E o legal galera Como eu estava dizendo Para vocês Se eu clicar aqui Eu consigo ver Quais caminhões Quantos caminhões E quais caminhões Estão trabalhando Naquele lugar A mesma coisa aqui Olha só Aqui tem 4 caminhões Está vendo Eu acho que mais um caminhão Aqui seria Bem vindo Mais um caminhão Aqui Então Eu quero Eu quero Eu fechei a garagem Vamos aqui na garagem De novo Aqui na garagem Eu quero simplesmente Copiar um cara desse E Só vai Certo? Eu só? Lindo né galera? Lindo Outro lugar Que nós precisamos Também É De Hazard Salt Est Deu uma grana ali Vamos copiar mais um aqui Só vai Pronto Esse aqui agora tem 4 Eu vou colocar um quinto caminhão Aqui E nós vamos partir Para fazer outra coisa Né galera? Acho que o quinto caminhão Aqui vai bem Acho que vai bem Tem uma demanda Nós não estamos conseguindo Encher o storage Mas o importante É não deixar esses negócios Morrerem Tá? Aí depois galera O que eu vou querer fazer? Nós vamos começar Nós vamos partir Para a nossa pesquisa Pesquisa é extremamente importante Então Com certeza Nós vamos precisar dela A cidade que começou a expandir Legal Legal né? Começou a crescer 328 pessoas Já aqui Então A cidade começou a demandar Mais Itens Provavelmente Deixa eu copiar aqui Pode ir Pronto Então 5 caminhões de cada lado Vamos dizer que está ok O que é isso? Vamos aqui A demanda está pequena E tem vários no storage Aqui Ok Tranquilo Vamos fechar Vamos fechar 58 Como é que está? Madeira 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 Onde estou pegando madeira mesmo? Madeira aqui Está bem tranquilo Falência evitada Perfeito Então esse lugar aqui Não vai falir mais Maravilhoso galera Maravilhoso Falência completamente evitada Esse lugar aqui Provavelmente não está valindo É Falindo Valindo Ai ai Tá bom Ok galera Então feito isso Agora vamos para a pesquisa Que é uma parte extremamente importante do jogo Olha só Não, não, não Espera aí Eu quero abrir a árvore de pesquisa Então Na nossa árvore de pesquisa Galera Tem várias coisas que nós podemos pesquisar Right away E depois tem outras coisas que vai liberando Conforme o passar do tempo Conforme nós vamos liberando aqui Mineração por exemplo Tem mineração 2 Mineração 2 Está aqui Nós vamos pesquisar Enfim Várias dessas coisas que são necessárias para a gente E uma das primeiras coisas Importante também Que nós precisamos pesquisar É Isso aqui Manufatura Tá Manufatura vai liberar algumas coisas Que é a fundição de ferro Processamento de madeira E manufatura 2 Está vendo galera Então isso aqui nós precisamos E com isso aqui nós vamos começar a montar nossas fábricas Então Deixa eu construir um laboratório Deixa eu pensar onde ficaria legal Esse laboratório galera Porque querendo ou não Provavelmente nossa estação Nosso main Main station Nosso principal local de trabalho Ele vai ser mais ou menos nessa região Aqui a gente consegue distribuir para todo mundo Porque eu posso fazer uma linha para cá Outra linha para cá E outra linha para cá Aqui dá para pegar madeira Então seria rápido Aqui dá para pegar minério Tudo bem que a gente vai ter que mover essas estradas Mas do jeito que a gente desenhou aqui no início está ok O laboratório eu não queria desfazer dele Eu queria fazer ele em um lugar que vai ficar fixo Eu acho galera Que daria para nós colocarmos Let me think Porque se nossa estação vai ficar por aqui assim Se a gente vai colocar ela aqui assim Reta aqui Nós poderíamos colocar Os laboratórios aqui assim Eu acho que não é uma má ideia Porque a gente distribui o que for necessário Ou o God Falta muito dinheiro Tipo 90 mil Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe Ok Deixa a galera Continuar fazendo uma grana Aqui para a gente E daí nós vamos explorar de fato O que dá para pesquisar Vamos dar uma olhada aqui Nós aumentamos bastante A quantidade de grana que nós estamos fazendo Inclusive vamos dar uma olhada nos pontos aqui Que faz tempo que a gente não olha Vamos ver com os ônibus Se eles estão lotando Ainda não né Ainda não estão lotando não Não parece Pelo menos 4 Pegou mais um de cá Tuvas para cá É um ônibusinho aqui Está sendo mais que o suficiente Ele é rapidinho O ponto é perto Então está tranquilo ali né galera Até que está fazendo uma boa grana Dado a baixa demanda né Provavelmente nós deveríamos também galera Colocar pontos de ônibus nesses lugares tá Eventualmente nós vamos fazer isso Por enquanto está tranquilo Como é que está de grana 80 mil quase lá nos 90 Poderia pegar mais empréstimo Poderia Mas né Não Está de boa assim Vamos fazer uma grana aqui Beleza Fizemos a grana Vamos colocar o laboratório agora Ainda não Oh God 94 Vamos lá galera Vocês conseguem Eu tinha dito aqui né galera A gente pode fazer aqui E eventualmente a gente muda isso aqui Tá Então laboratório Eu vou colocar ele virado De que jeito Assim Laboratório subiu de preço Não sei se vocês repararam Tá Isso se chama inflação galera Inflação Até nesse jogo aqui Pega Poderia ser desse lado Poderia Mas eu acho que eu prefiro desse lado Porque se nós precisarmos colocar o waterhouse Coisas desse tipo Vai ser melhor Vai ser melhor Tá Então vem você Para cá Na verdade Tem uma coisa galera Tem um pequeno detalhe aqui Nós vamos precisar Colocar um armazém aqui Não Não um armazém Não Não Nós vamos precisar Colocar um terminal Aqui De carga Tá Então o terminal de carga Ele vai ficar aqui Assim Se eu quiser estender isso Tem esse detalhe Tá Então Nós vamos colocar Uma ruazinha Para cá É isso mesmo Vamos colocar a rua para cá Estava pensando aqui Numa coisa galera Colocar a rua para cá E daí vamos colocar O laboratório E depois a gente vai fazer Um outro esqueminha Laboratório Ele pode ser virado Dessa forma Perfeito Laboratório Colocado Aqui nós podemos começar A pesquisa Basicamente A primeira pesquisa Ela só precisa de dinheiro Então a gente não precisa Entregar lá Nada Mas agora nós temos Mais um gasto Que é um gasto Com pesquisa Galera Vamos dar uma olhada Nos nossos Nas nossas fábricas Se as demandas Estão sendo satisfeitas Aqui Aqui está Aqui está Ele está Estocando ali Inclusive cada vez mais Carvão aqui também Vai bem obrigado Minério Começa A ter no estoque Mas ainda não está Completamente satisfeita E aqui Aqui A demanda ainda está Maior do que no estoque Os estoques não estão zerando E o carvão aqui Ele está quase no máximo Inclusive também Beleza Então acho que Isso aqui está ok E agora galera Olha só Nós estamos gastando dinheiro Com pesquisa Está vendo A demanda por madeira Aumentou Beleza Significa que nós podemos Trazer mais madeira Provavelmente Vamos dar uma olhada A demanda está em 160 Como que a demanda funciona Consome seis itens Do storage Por dia Para Para funcionar Propriamente Isso aqui Reseta no primeiro dia De cada mês Ok Tranquilo Beleza galera Olha só Como que nossa grana Está subindo Está subindo Mais devagar agora Porque basicamente Nós estamos gastando Com pesquisa E é bom Nós já fizermos Essas pesquisas Porque daqui a pouco Vão começar a surgir Novas demandas Nessas cidades Vocês já vão ver Ah Agora você tem demanda De minério de ferro Aqui também Isso aqui não tinha Legal 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 Ah Preciso de trens Eu realmente Preciso de trens Vamos dar uma olhada Aqui Será que eu consigo Encaixar Um Não armazém Mas um terminal De carga Aqui Posso Posso encaixar Ele aqui Aqui é um bom lugar Desse outro lado Aqui eu acho Que não Não vale a pena Ficaria muito caro Ele ia ser assim Também Encaixar assim Beleza Encaixou Vamos Passar para cá Beleza Ok E aqui galera O que nós vamos fazer Nesta Vamos clicar Neste lugar Daí nós podemos Copiar qualquer um Desses caras Precisamos de 27.400 Oh no Maldita inflação A inflação Continua subindo Os preços aqui Uau galera Nem vi Mas nosso tempo Já estourou Nosso tempo Já estourou Tudo bem A gente está Fazendo nossa pesquisa Vai demorar um tempinho Aqui né Mas no episódio No próximo episódio Nós vamos conectar Esse ferro E nós vamos E nós vamos começar A colocar os passageiros Também Como eu já disse Os passageiros Eles não dão muito dinheiro Só que é bem interessante Para você conseguir Fazer com que a cidade Cresça Tá vendo Beleza É isso Aquele abraço do ar Espero que tenham gostado Mais prazer ter vocês comigo Tchau 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 Tchau